Uma filha foi presa suspeita de tentar esfaquear a mãe. O caso foi registrado na cidade de Capelinha. Eu dei um respirado aqui, olhei direitinho e falei, Jair, vem comigo. É isso mesmo. Ô, Fantônia, eu olhei duas vezes aqui pra saber se era isso mesmo, Fantônia. É isso, né? É, Nicometes, eu também tô aqui. Tô olhando pra um lado, olhando pro outro pra ver se é isso mesmo, mas a história é essa. Uma jovem de 18 anos foi presa pela polícia militar sob a suspeita de tentar esfaquear a própria mãe. A mulher de 37 anos contou à polícia que a filha de 18 chegou em casa e pediu dinheiro. Mas por que você quer dinheiro? Era pra comprar entorpecente. Não, eu não vou te dar dinheiro pra comprar entorpecente, não. Não vou dar dinheiro pra você destruir sua vida. Dô, não dou, não dou, não dou, não dou. Ela falou, ah, então peraí. A filha foi lá, a jovem de 18 anos, panhou a faca e investiu contra a mãe dela. E aí a mulher conseguiu fugir, pediu socorro ao vizinho. O vizinho veio, falou, não, peraí, o que é que é isso? Como é que você faz uma coisa dessa com a sua mãe, menina? Vai, tá doida? E aí ela não se conteve. Ela partiu pra cima no homem, os dois entraram em luta corporal. Ela chegou a dar uma dentada, uma mordida muito forte, causou uma lesão no vizinho. Mas nessa altura aí a polícia militar conseguiu chegar ao local e mobilizou a jovem que foi levada à delegacia. Então ficou caracterizada aí a tentativa de esfaquear a própria mãe, mais a mordida no vizinho. E aí Nicomedes, a pessoa foi estabilizada e agora vem aquela questão. É uma pessoa que é considerada uma pessoa doente, porque ela é usuária de droga ilícita. Então ela precisa de uma recuperação e precisa principalmente do carinho. Mas Nicomedes, atacar a própria mãe, situação complicada. É, Fantônio, eu salvo engano, se eu não estiver aqui com lapso de memória, domingo. Foi dia das mães, ué? Não foi? Aí, dia das mães. Dia das mães, Fantônio, domingo. Mamãe, não sei o quê. Como é que é lá, Jarão? Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Espalha a rama que fala. A gente fala esparrama, né? É, o mineiro é todo doido. Mas espalha batatinha quando nasce. Espalha a rama que a gente fala esparrama. Olha lá, o Fantônio também tem, ó. Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Mamãezinha não sei o quê, você é do meu coração. Mamãe é um ser indescritível. Quando a NASA estudar, mamãe, vai comprovar que não existe amor. Flow, mamãe, amor perfeito. Aí, terminou o domingo, Fantônio. 23,59. Terminou o domingo. Aí, vem o estilete. Levem a faca. Olha lá. Me dá dinheiro pra comprar não sei o quê. Não tem. Faca. Ah. Toma aqui, Lamonier, meu assistente de palco. Eu não aguento não, Fantônio. Só pro pessoal de casa entender, Fantônio. A gente pegou as florzinhas ornamentais, como diria o Edinho e seu pai, cinematográficas, só pra gente poder diluir a tragédia, porque não dá pra aguentar, não. Uma mãe pegar uma arma. Que a faca foi usada como arma pra atacar a própria mãe. Ah. No fim de semana que a gente viu um tantão de postagem. Esse negócio de Instagram também é cada coisa, né, Fantônio? Antônio, lá na internet, a gente é tão perfeito, né? Todo mundo com fotinha, não sei o quê, não sei o quê. Pode falar, Fantônio. Antônio, Antônio. Antônio, Antônio é uma pessoa que está no estágio avançado, porque ela não reconhece mais nem esse sagrado, essa sagrada imagem da mãe, da pessoa que a gerou, né, que foi responsável para que ela chegasse aos 18 anos. E aí realmente a gente tem que lembrar e ainda bem que o coração de mãe é bem grande e vai conseguir entender e talvez, eu tenho certeza, vai perdoar o ato da filha. E vamos aqui, Nicomedes, fazer a nossa torcida para que essa jovem de 18 anos consiga reavaliar, repensar e fazer o caminho de volta do tráfico de drogas, do uso de drogas, para que ela possa se recuperar, se desintoxicar e ter uma vida normal. E com certeza aí já vem aquela preocupação, o que serão os filhos ou como serão os filhos dessa jovem de 18 anos. Tenho certeza e vamos orar, Nicomedes, para que ela realmente possa, daqui a pouco o pastor vai chegar e vai falar a respeito disso, que tem que ser feita uma oração a respeito dessa jovem, para que ela possa encontrar o caminho de volta e se reconciliar, se harmonizar com a mãe. Só o bispo Sérgio Braga para orar por nós aqui mesmo, né? É, Fó Antônio, porque você está falando aí da autodeterminação, né? O mal social que é a droga, que ela entra de tal modo na mente da pessoa, é, o Fó Antônio citou neurônios, essas coisas mais, de tal modo que a pessoa perde essa noção de sensibilidade, de tato, de carinho. Ela não tem mais noção dessa ambiência de amor e de carinho chamada família. Mas decorrente de quê? Do mal que está aí, chamado droga. E aí você falou uma coisa importante, que é o perdão da mamãe, está mais fácil essa mamãe, Fó Antônio, não perdoar a mim e você, por termos brincado aqui com a cena, do que propriamente a filha, né? Vai acolher a filha e tomara que seja acolhida e que seja recuperado. Não é que a gente faz teatro aqui para ver se dilui, né? Porque acabou de acontecer o dia das mamães, você vem com a notícia dessa, filha pegar a faca para tentar esfaquear a própria mãe. Eu não aguento não, eu não aguento não, mas se a mamãe perdoar ela, não, está perdoado, está tudo perdoado. Obrigado, Fó Antônio e Peço, daqui a pouquinho você está de volta, Fó Antônio e Peço e Vitor Cui. Viva as mamães, Fó Antônio, com muita paz, né?